Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Cássia Oliveira do canal Receitas e Dicas. Pessoal, andei pensando aqui e resolvi trazer para vocês os benefícios dessa plantinha aqui. Em alguns lugares ela é conhecida como manjerona, manjericão, deixa eu ver, tem um outro nome que eu anotei aqui, aqui, brasílico, né? Eu moro em São Paulo, Brasil, e aqui a gente conhece ela como manjerona ou manjericão. Eu me lembro que a minha avó fazia muito esse chá quando a gente era criança, para lombriga, para tosse, para resfriado, macerava para colocar em machucaduras, feridas, picada de inseto, ela fazia um vidrinho com álcool e manjericão, e quando a gente levava aquelas picadinhas doida de formiga, penilongo, passava também, eu tenho um vidrinho desses até hoje. Então eu vim trazer para vocês, não sei, me deu na telha, eu falei, de repente pode ser útil para alguém, eu moro em sítio, né? Eu quero mostrar para vocês no decorrer do vídeo, uma forma fácil de cultivar um bom vaso, se você tiver um espacinho de terra e plantar, ele dá um arbusto lindo, quase que uma arvorezinha, né? E o chá, no chá, a gente utiliza esse pendãozinho, que dá muito no manjericão, né? Olha as florzinhas dele, ó. Por sinal, elas são muito lindinhas, lembra uma pequena orquídea, né? Então, pessoal, eu vou pausar o vídeo para mostrar para vocês uma infusão que eu já fiz aqui, é assim, você coloca uma certa quantidade de água para ferver, levantou fervura, desliga, apaga aí o fogo, joga suas ervas lavadinhas lá e tampa ou com um pratinho ou com uma tampinha, espera amornar e toma um pouquinho no decorrer do dia. E no decorrer do vídeo eu vou tentar passar para vocês aqui os benefícios desse chá, tá? Eu vou pausar só um pouquinho para eu mostrar a infusão aqui para vocês, vou levar vocês lá fora, em meu quintal, para mostrar como é o pé dessa planta, porque existem, se eu não me engano, mais de 100 espécies de manjericão. Eu já ouvi falar que todos são bons, mas no decorrer da minha vida eu só usei desse, tá, gente? Então, eu vou pausar um pouquinho, lá também vou ensinar vocês como cultivar um lindo vasinho. Se tiver um espaço no quintal, ele vira um arbusto maravilhoso e é muito fácil, fácil, facílimo de ter aí esse santo remédio ao alcance de todos vocês. Só um minutinho. Olha só, pessoal, aqui ele já está, ele está quente ainda, mas já dá para suportar quando coloca a mão. Eu deixo ficar bem morninho para frio, no outro dia eu tomo também. No decorrer do dia eu vou tomando pequenos cálices, olha, metade desse copinho, se eu não me engano, ele mede 100ml. A noite, assim que eu acordo em jejum, e agora eu vou mostrar para vocês o pezinho deles lá fora, como vocês podem cultivar com coisas que qualquer um pode ter em casa. Um lindo pezinho aí dessa erva santa, maravilhosa, muito benéfica. Pessoal, vamos lá lá fora, que eu vou mostrar para vocês como é aí o pezinho, o pé, né, de manjericão. Não reparem aqui, que eu moro em sítio, tem dias que a gente não tem tempo para nada. Vou aproveitar e mostrar para vocês a vista aqui. Hoje está um dia lindo, 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 de muito sol. Aqui, pessoal, hoje eu lavei roupa, já cuidei dos meus bichinhos. Está uma bagunça aqui fora que a gente está tentando terminar algumas reformas, mas faz parte. Aqui, pessoal, olha as minhas bagunças. É o cantinho onde eu gravo vídeos de artesanato, tá? Agora, vamos lá encontrar aí o nosso pezinho de manjericão, manjerona. Olha ele aqui, ó, como ele fica grande, pessoal. Tirei o zoom aqui, ó, olha, ele cresceu tanto que ele está até passando aí do nosso murinho, tá? Para plantar uma mudinha dessas, caso vocês achem um pé, conheçam alguém que tem um pé, vocês vão pegar aqui, ó, nessa junçãozinha, eu espero que vocês estejam vendo, ó, e lasca do galho maior. Ó, essa daqui é uma mudinha já. Tá? Agora eu vou com vocês lá dentro ensinar, lá dentro não, aqui no quintal, ensinar vocês um jeito que eu aprendi com a minha avó, que faz com que o manjericão pegue rápido, brote bem rapidinho e se torne um arbusto muito bonito em pouco tempo. Bom, pessoal, eu ia fazer aqui, ó, já até preparei um vasinho de gesso que eu mesma fiz, peguei um pouco de terra, mas olha só, o sol tá muito quente aqui, eu vou ali na sombrinha com vocês. É, aqui tá bem melhor. Então tá aqui a nossa terra, a nossa mudinha, e agora eu vou pausar um pouquinho pra pegar aí umas, umas cascas que eu tenho ali, pra mostrar o passo a passo, como eu aprendi e dá certo pra mim, vai dar certo pra vocês. Ó, pessoal, o vasinho tem que ter algumas perfurações, tá? Pra poder escoar bem a água aí. Bom, pessoal, fui lá, ó. Eu sempre plantei assim, sempre dá muito certo, porque aqui no sítio a gente não usa nada com agrotóxico, adubo, químico, nada, nem na salsa, cheiro verde, alface, em nada mesmo, tá? Então eu aprendi assim, eu vou passar assim, e as ervas gostam muito, até porque todos sabem todas as propriedades que tem numa casca de banana. Bom, vamos lá, o passo a passo é a primeira camada de terra, agora cai um pouquinho, pessoal, é assim mesmo. Ó, as cascas nós vamos picar aqui dentro, se tiver casca de batata também, tá, pessoal? Eu aprendi com banana, e como eu tenho feito e tem dado muito certo, as mudinhas pegam super rápido, formam folhas novas, as raízes ficam bem fortes, e depois que ela se firma no vasinho, você pode passar por um vaso maior, porque ela cresce conforme o tamanho do vaso. Então, se você quiser ter aí bastante manjerona, manjericão pro seu chá, você pode passar pro chão, um espacinho que você tiver em casa aí, que dá super certo, ela cresce super rápido. Então, vamos lá. Eu vou picar toda essa casquinha aqui, tem bastante casca aí, que hoje eu fiz um vídeo de bala de banana, pessoal. Essa receita também é muito velha, aprendi com a minha avó. Ela não vai gelatina, é super simples, dá um ponto de corte maravilhoso. Depois vocês conferem por lá. Aqui, pessoal, eu vou dar uma umedecida, tá, pra terrinha de baixo assentar. Ó, a nossa mudinha. Eu vou apertar bem ela aqui, ó, e vou completando aí com a nossa terra. Nessa terra, pessoal, é tão incomum mesmo, que a banana já vai hidratar, vai adubar. Vocês veem que tem até uns pedacinhos de barro aqui, porque eu não achei uma terra boa. Agora, pra fazer o vídeo pra vocês, mas essa terra se transforma depois numa terra boa. Se vocês tiverem aí um substrato bom, melhor ainda, sempre coloca uma casquinha de banana ou de batata. Se não tiver a de batata, não faz falta não, mas a de banana é essencial. Fui ali na horta pegar mais um pouquinho de terra e veio uma terrinha até melhor, ó. A gente dá uma apertada assim pra firmar bem o galhinho. Tá cheinho de casca de banana pra fortalecer aí as raízes. coisa linda. Vamos molhar ele um pouquinho. prontinho, pessoal. O manjericão ou a manjerona, ele não gosta nem muito de sol, nem muito de sombra. Então, vocês escolham aí um cantinho onde ele possa receber um pouco de sol pela manhã, sombrinha da tarde. A água, sempre que a terrinha estiver bem sequinha, ele gosta de água, tá? Vocês podem até pôr assim um tiquinho, ó, ó, por dia, pra ele nunca ficar sequinho. E agora eu vou pra dentro de casa com vocês pra falar sobre todos os benefícios, propriedades deste chá. Voltei, pessoal. Então, nós vamos falar sobre as propriedades medicinais do chá de manjericão. Não reparem que eu anotei um monte de coisa que eu lembro, né, que minha avó fazia, minhas tias faziam, e de repente a gente esquece, então tem parte aqui que eu vou ler mesmo. Então, hoje nós vamos falar dos benefícios do chá de manjerona, manjericão, em alguns lugares conhecidos como brasílico, né, pessoal? Então, vamos lá. O manjericão é rico em vitamina e pouco calórico. É uma rica fonte de vitamina A, C, B2 e B3. Além de muitos minerais como cálcio, fósforo e ferro. Olha só, pessoal. Graças a seus componentes poderosos, antioxidante e anti-inflamatório. Pessoal, ele é anti-inflamatório. Sabe aquela dor na junta? Desidrose nos pés? Você macera o manjericão bem maceradinho aí, coloca essas folhas amassadinhas no pé, enrola uma sacolinha, coloca um sapatinho, vai dormir, um sapatinho pra ficar durante o dia, uma meinha, e vai dormir. Ele cura, ele cura, a desidrose é muito difícil de ser curada, mas alivia muito, tá, pessoal? É que veio aqui na cabeça porque a minha avó fazia. Então, vamos lá. Ele é antioxidante e anti-inflamatório. Sobretudo, quando usado em forma de chá. Como que você vai tomar o chá na proporção certa? Vocês lembram aquele galhinho, um punhadinho de chá que eu peguei? Dois, três galhinhos, incluindo aquele pendãozinho. Um litro d'água, ferveu, joga aquilo, abafa. Eu costumo até colocar duas folhinhas de louro junto. Na oportunidade, num outro dia, eu vou falar sobre o louro. Caso vocês gostem desse meu vídeo, eu volto a falar sobre isso. Então, vamos lá ao nosso relatório antioxidante, anti-inflamatório, sobretudo, quando usado na forma de chá. O chá de manjericão é rico em taninos, tá? que ajuda a tratar infecções e reduzir secreções. Por isso, é muito usado para combater doença no sistema digestivo, pessoal. Como, por exemplo, dores de estômago, diarreia, é um ótimo chá. Se você colocar junto, brotinho, do pé de goiaba, corta, viu? Então, tá. Dores de estômago, diarreia, excesso de gases intestinais. Ele é um Lufthal natural. Azia. Gente, você enche um copinho desse, toma e aguarda um pouquinho. É maravilhoso. Aquela azia, aquela acidez e ajuda no tratamento contra a gastrite. Mas, pessoal, que fique bem claro, tudo deve ter acompanhamento médico. A gente usa um chá, alguma coisa da natureza para auxiliar, tá? Não troquem o tratamento do médico pelo natural, assim, sem orientação, não aconselho. Então, vamos lá. Sem medo de arriscar, de errar. Podemos afirmar que o chá de manjericão é bom para reduzir os níveis de glicose e colesterol ruins no sangue e faz bem para a saúde. do coração, faz bem para a saúde do coração, reduzindo a gordura do fígado, colesterol, glicemia, você faz bem para o coração, né, pessoal? Então, vamos lá. Ele é muito digestivo também, né? Só anotei duas folhas. Ai, ai, o chá de manjericão é um poderoso detox, pessoal. Vocês podem bater ele com um pedacinho de maçã, umas rodelinhas de pepino, uma folhinha de couve, um massinho de manjericão, não coa essas misturas, toma todo dia em jejum, vocês vão emagrecer, seu intestino vai funcionar, feita um reloginho, é muito benéfico para o organismo, tá? Então, ele, fora tudo isso, ele é um ótimo oxidante e previne também, pessoal, o envelhecimento precoce. Eu me lembro que a minha avó fervia toda, a gente tinha muito manjericão, eu fui criada por minha avó. ela fervia umas canecas de manjericão e ela lavava o rosto, ela enxaguava os cabelos, ela nunca usou nada caro na vida e os cabelos dela, ela era meio índia já, né? Mas eram cheirosos, eram brilhantes, uma pessoa que viveu no mato a vida inteira, faz bem para a pele, para o cabelo, pessoal, pode fazer um chá bem forte aí, lava direitinho, condiciona, sabe que tem que tirar o excesso de condicionador e dá aquela última enxaguada aí com um chá de manjericão. Ótima dica aí, hein? Ele também é muito bom para o funcionamento do cérebro, pois possui vitamina B3, que ativa o funcionamento dos neurônios. Então, vamos parar de esquecer onde guardou as coisas e tomar chá de manjericão. Ah, o chá de manjericão também é relaxante e ajuda no combate à insônia, pessoal. Depois das 5 horas, não comam comida pesada, não tomem café. Tem pessoas que falam, ah, o café não me tira o sono, mas tem muitas que tiram sim. Então, depois das 5 da tarde, não comam nada pesado. Faz aí uma leve refeição, toma aí sua xícara de chá, evitem o uso direto do celular ali até muito tarde, claro, a luz ativa o cérebro, você não vai conseguir dormir. Você também tem que se ajudar contra a insônia. Então, o chá de manjericão é bom para ser usado por quem tem pressão alta. Por ser diurético, elimina o excesso de água do organismo. Aquele barrigão, aquele pé inchado, reduz bastante. Deixa eu ver, o chá também serve a um excelente anti-inflamatório natural, bactericida, pessoal. Ele auxilia no combate a resfriado, tosse, afta, amigdalite. Eu como abacaxi ou alguma comida aça, me dá afta. Você faz um chá bem forte, faz gargarejo, escova bem os dentes, a língua, faz um bom gargarejo com o chá forte de manjericão, sara. É milagroso esse chá, gente, é verdade, é experiência própria, eu uso muito. Meu netinho vive tomando chá aqui em casa, fazendo birra, mais palma. Então, façam bochechos e gargarejos para curar aí a amigdalite, amigdalite e aftas, tá, pessoal? Reduz também o mau hálito, porque ela age direto no esôfago. Pessoa que faz muita dieta, muito regime, tem um mau hálito ou causado por sujeira na língua, então, o escovar dos dentes, o bochecho e a ingestão do chá vai reduzir também o mau hálito. Não se esqueçam de consultar periodicamente o seu dentista. Um detalhe que minha mãe fazia muito isso, minhas tias também. Eu não cheguei a fazer ainda, mas se precisar eu vou fazer. Chá de manjericão bem forte depois de um bom banho, gente. Chá de manjericão é bom para fazer banho de assento, tá, para amenizar os sintomas aí da candidíase, aquela coceira, aquele ardor. É bom para um monte de coisa mesmo. ele auxilia na cura de variadas doenças vaginais aí, tá, pessoal? Então, na feridinha, no machucar, não estou falando de úlcera varicose, machucaduras, feridas graves, não. Tudo, como eu disse, de início, tem que ter acompanhamento médico. Mas, cortou o pé, machucou, ralou, caiu, tá aí com alguma feridinha? Macera, pessoal, põe num potinho, macera, igual soca alho ali, ó, pá, 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 coloca sobre o ferimento, envolve uma faixinha, uma gase, faz todo dia, troca bastante curativo, ajuda muito. Pega um vidro de álcool, coloca umas folhinhas, as florezinhas, os pendõezinhos, são maravilhosos para isso, porque o cheiro mais gostoso está ali, né? Deixa lá curtindo. O penilão picou, passa manjericão. Deu aquela coceirinha, formiga, pegou a criança, passa manjericão. E eu vou terminando por aqui. Pessoal, gostaria muito de pedir que vocês me ajudassem esse canal crescer, sabe? Ativa o sininho das notificações, se inscrevam no canal, mete aquele like aí, porque daí o algoritmo entende e espalha esse vídeo para mais pessoas que possam estar precisando. E, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários se existe alguma erva que vocês gostariam de saber, as propriedades, se eu tenho por aqui. Se vocês querem que eu volte falando do chá de louro com cravo da Índia, que também tem aí uma lista imensa de coisinhas que a gente tem, que a gente pisa no remédio e não sabe, tá? Um forte abraço, muito obrigada a todos. Obrigado.